Fala galera, beleza? Olha aqui nós de novo, hein? Brothers, aqui quem fala é o Felipe. Galera, eu vou mandando logo um salve aí pro Mano Joe. Eu queria mandar um salve também pro King Game, pro Dragon Fortunato. Eu queria, galera, também aproveitar e recomendar o canal do meu primo Jonathan Mendel. O canal dele é o NoHaters. Vou deixar o link do canal dele aí na descrição. E ajudem ele lá, na plataforma que ele faz, ele mobile. E se inscrevam no canal dele e curte os vídeos dele lá. É isso aí, galera. Dá uma confida lá no canal do Brothers. Hoje nós estamos trazendo o Paraguão pro canal. E já vamos logo jogar, sem demora. Bom, galera, aqui a gente vai escolher os nossos personagens. Agora vamos esperar a galera aí terminar aí de escolher. Eita. Os caras tão apelando, mano. Só o cara grande, né? Só o cara grande, né, mano? Que venha. Que venha. Bom, galera, começou aqui já. Vamos aguardar aqui terminar o tempo. E qual que vai ser a estratégia aí, brother? Vamos pro meio. Vamos pelas laterais, por onde nós vai. Vamos pela direita aí? Opa, vamos lá. Tá vindo? Cadê você? Galera, aquele mesmo esqueminha. Tentar ficar perto do brother pra você pegar a minha câmera e a deles. Opa, perdão. A minha câmera e a dele. Vamos nessa. Galera, lembrando que eu não sei jogar com esse personagem. Eu tô jogando com ele pela primeira vez, então vou nubar um pouquinho. Quem manda bem com ele aqui é o brother, que é um pelão da pega com ele. Jogo mais ou menos, sabe? É, brother, vamos dar uma passada aqui na live, vou ver se tem uns monstrinhos lá. Ó, os caras estão tudo lá no meio. Ih, já levaram um. Caraca, velho, tá tudo novo aqui, mano. E agora? Cai pra cima? Vamos lá. Vamos lá. Boa, 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 boa. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Mais um, mais um. Cadê? Cadê você, boy? É, saca. Vamos esperar. Eu tô meio que sem vida, cara. E eu já usei um pouquinho das minhas. Pra mim não ficar sem nada, aí eu acho que eu vou voltar pra base, mano. O que você acha? Vamos voltar lá então. Volto com você. Vamos lá então. Vamos voltar pra base. Que assim já fica completão. Bom, galera. Agora nós já estamos aqui equipadão. Esperar o brother aqui. Vamos nessa? Vamos pela direita? Vamos. Vamos reforçar no meio. Ixi, mano. O meu tá tal, a configuração do botão tá diferente do seu. É? Não tem problema. Vou liberar o bolinho. Tá vendo o cara fugindo ali, ó? Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Olha que filha da mãe. Tá fugindo. Escapou ainda. Filha da mãe. Conseguiu. Filha da mãe. Covarde. 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 É isso aí. Nada. A gente bota os caras pra correr. Não me forzado. Aqui, brother. Coxa, 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 coxa. Coxa, coxa. Boa. Que legal. Coxa, coxa. Coxa, coxa. Coxa, coxa. O que levou foi o mago né? Sim, já levou uns 3 kills, nossa velha Ah, tá tapando a nossa kill, cara Eu vou voltar pra base Eu tô sem nada aqui Tem aquela fada pelona lá Fada Bom pra sua personagem também Boa A outra ela dá kills de longe nela Ela dá... Dá hit Pum Já recuou Pelo menos o ataque É, vamos pegar aqui o ataque É, se eu não vi que não vou fazer Eu vou pegar o ataque Eu vou pegar o ataque Eu vou pegar o ataque Vai ser uma mulher Vai ser uma mulher Vai ser uma mulher Vai ser uma mulher Vai ser nada Ah, não sei nada Eu como uma Não sei o que Toma Toma Pua, tem nada agora pra mim Tem nada Vamos pegar a capa base Você dá uma guarnição aí Boa Eu sei o que acontece Eu não sei o que aconteceu Ah tá voltando Voltou pra base Do meu ult Ah tá voltando pra base Ah tá voltando pra base Tá bom que vai já Não dá um dano nessa foto Não dá um dano nessa foto Cuidado ai brother, ta vindo ai Ta vindo em 3 cara Vamos recuar Vamos recuar Aqui já dei o meu poder Ele reforça É Ficou Aqui Aqui Queato Aqui PDisini A Devei Queato V stance V protests No Não, 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 não. Tô tomando, tô tomando, vou voltar, vou voltar. Enquanto necessário resolver uma siege. Pode não, Fadinha. Pode não, vem aqui, papai. Pode não, não foge não, Fadinha. Não foge não. Ah, Fadinha, que eu vou. Tá levando ela, bando? Não sei, não pegou. Correu, não correu. Opa, desliguei meu último poder. Desliguei. Cadê você? Aqui no meio. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Duro que não dá pra avançar pelo cristal. Aí, agora nós conseguimos. Ó o robôzão, tá chegando. Ó o robôzão. É isso, mano. Boa, 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 boa. Um, boa. Aí. Opa Não muda Oxi, ta agressiva é? O que é que é isso mesmo? O que é isso? E aí galera, esse jogo que o Paragon é grátis e nem Warframe, então quem quiser baixar, fiquem à vontade na Play Store Nossa, me deu uma recuada não E aí 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 Boa! Chegou! Mano, super bem, cara. Eu tô quase sem vida, mano. Eu vou recuar um pouco. Vamos arrebentar esses caras aqui, ó. Antes de ir pra lá. Ganhar um pouquinho de XP. Vamos pegar o Golem de vida ali? Vamos, vamos, vamos. Ops. Opa, subiu bem a vida, hein. O enemy Inhibitor está morto. Daí, quando acabar essa barra branca aí, ele estoura e dá dano nisso. Legal. Se duvidar, ele leva a torre do meio, hein. É, com certeza, é verdade mesmo. Nossa, olha a confusão que tá aqui. Eita. De novo, foi um pouco seco. Eu não vou voltar. Caraca, eu não vou ver, né? De novo. De novo, não vai! Não! De novo, não vai. Não vai voltar. Caraca, eu morro ali. Pronto, voltei. Eu acho que é um pouco mais difícil de ficar na resenhança agora Vai pelo meio? Meiuca mesmo ou pela lateral? Vamos! Temos que seguir o straight com 12 lados Vamos pela esquerda mesmo, mas já atrás de 3 Vamos! Ah, ganhamos! Nossa! Nossa, essa foi fácil! Foi bem fácil! É isso aí galera! Esse é o Paragon Esperamos que vocês gostem Não se esqueçam de Compartilhar, curtir É isso aí galera! Valeu por mais um vídeo Até a próxima! Valeu galera! Fui! Tchau!